Você pode me apoiar com o código CACABOLAMAR na loja de itens, só digitar e prontinho. E se você quiser itens mais baratos, usando o código CABEM na loja Louga, você ganha um desconto show de bola e poderá sair ostentando com seu carrinho. Dessas duas formas você estará ajudando demais o canal. Muito obrigado, é nóis! Opa galera, tudo bem? Hoje estamos aqui para o segundo vídeo do dia para falar da McLaren 765LT que recebeu novidades. Basicamente esse carro aqui já tinha sido lançado no jogo faz alguns meses, né? É uma super máquina aí da McLaren. E bom, ela voltou aqui para a loja de itens por 1.100 créditos para quem quiser comprar, está aqui na B.A. McLaren Miami. Está aqui, vai ficar por uma semana. Então você pode aqui pagar 1.100 créditos e aí você consegue o carro, o decalque, deixa o carro prateado, maneirinho e rodinha, né? Inclusive, gente, se você for comprar, não esqueça de usar o código CACABOLAMAR que isso ajuda demais o canal. Demais mesmo. E temos novidade. Para quem já tem a McLaren, pode resgatar um packzinho totalmente de graça para ela, gente. É que vem aqui, ó, um chapéu, uma antena, um bannerzinho e também um decalque para a McLaren. Olha só, é bem bonitinho esse decalque aqui. É que a memoração é o grande prêmio da Fórmula 1 que vai acontecer em Miami no dia 8, né? Vou, inclusive, resgatar aqui, ó, zero crédito, gente, você não precisa pagar nada. Você só tem que ter mesmo o decalque, né? O decalque não, o carro. E é isso, resgatei aqui. Olha só que bonitinho, gente. Bem da horinha. No caso, ó, agora eu tenho aqui ele sem decalque, né? Ele prateado. E temos ele aqui, o decalque Miami, que muda também aqui, ó, de acordo com a cor do time. Bem da hora. Agora eu vou jogar uma partidinha aí de McLaren aí de Miami para dar uma conferida melhor nisso daqui. Bora lá. Bora lá, hein, gente. Isso aqui é ranqueado. Antes de ter saído o decalquezinho, mano, que bonitinho o cara. Saiu, eu gostei bastante do decalquezinho. Bora lá, o Lucas e a nossa equipe. Esse carro aqui da McLaren é lindo demais, gente, na moral. Já fiz alguns vídeos também de jogar com esse carrinho aqui. Tem essa versão, né, que é a 765, e tem a versão que lançou anos atrás, que é a do Senna. Também é bem da horinha. O Senna, pelo menos, nunca mais voltou, né? Tirando a vez que eles... Nossa, quase que entra isso. Tinha a vez que eles lançaram a versão prateada também, o decalquezinho prateado. Ai, eu só levantei a bola. Hum, acho que vai ser igual deles. 1x0. Não consegui botar força, mano. Não consegui dar uma bicuda ali de costa. Ai, ela só subiu. Bora lá, bora que a gente vai virar essa partida. Tem julga ainda, hein. Não me adianta antes de que off confia, né? Que off, teammate. Ela não deu tão bom, vou perder aqui agora. teammate. Eita, fora. Bloqueei. Ativamente foi bloqueado também. Tá fora. Nossa, a bola saiu da parede. Tirei um. Depois eu não consegui outro toque. Ai, que beleza. E aí, vamos ver. Beleza. Tá comigo. Tirei mais um, mas fui explodida deles. Né. Cheguei primeiro. Vamos correr. Que um passou que eu vi ali, hein. Ah, não ganhei a dividida. Poxa. Ela bateu na parede e já descolou. Opa, se esse toque aqui vir em cima, a gente pode fazer. Aí foi pro gol. Foi um passezinho. Um cara vai atirar. Opa. Tá fora. Boa, boa, boa. Eu vou ficar zerado agora. Eu fiquei zerado. Meu chute foi em cima do cara. Não tem ninguém atrás. A gente tomou o gol. Que beleza. Ai, meu Deus do céu. Que azar, mano. Olha. Tava zerado, mano. Pra dar o toquezinho, velho. Eu dei todo torto aí, né. Eu literalmente onde o cara tava. Fiz a defesa. Beleza. Vamos que a gente vai virar essa partida aí, né. 2x0 tem muito jogo. Opa, passou. Boa, teammate. Boa, boa, boa. 2x1. Tem muito jogo. Dois minutos e quarenta. Chegamos nem na metade da partida. A gente vai lá tomar mais um agora. Beleza. Pegar os pads aqui. Tá fora. Boa. Cara, ainda conseguiu dar um toquezinho pro lado. Esses caras tudo pegando reset, mano. Vai, dividir e perder. Boa, boa, boa. Passizinho. Ai, dividir com o cara. Mola estourando, na real. Sobrou. Sobrou. A gente faz 2x2. Vamos. Meu Deus. O cara foi defender. Ele jogou a bola meio fraquinho. Matou na trava e não conseguiu voltar, mano. Nossa, o cara quase consegue defender o teammate dele. Ótimo. Vamos. Foi ótimo. Kick off. Pegar o boost e deixar pro teammate. Esse cara já fez o passezão, inclusive. Nossa, consegui bloquear. O cara se adiantou, velho. Vai sobrar pro teammate. Boa. Vai vir de novo. Tá fora. Tirei. Vamos, vamos correr. Vamos correr, McLaren. Corre. Nossa, quase um chuta no outro, mano. Na verdade isso aconteceu, só não entrou. Os caras se atrapalharam um pouco ali. O outro já voou. Beleza. Tá fora. Um minuto. É tentar não tomar gol agora e tentar fazer um A. Ai, o teammate veio também. O teammate tirou. Será que vem passe? Passezão? Não vou, não vou. Nossa, só esse balsa, hein. Esse balsa foi muito a favor deles. Tô sem boost. Boa, teammate. Conseguiu dar mais um toquezinho. Nossa, a travessão salvou. Ai, o teammate agora me explicou. Meu Deus, o que tá acontecendo? Travei. Vamos, vamos, vamos. Passezinho no meio. Só fazer. Só fazer. Ai, dá travessão. Não, meu. Que azar. O cara fez até desculpa, velho. Ah, nem foi dele. A bola, ele teve que se adiantar, mano. Então o cara pegava. Nossa, quase que eu não pego isso, velho. Quase que eu não pego. Quase que era fácil. Ele tenta me dar fake, velho. Quase conseguiu. Tirei. Pegar o boost. Mais safe, né. Vamos ver. Vamos ver. Ai, não ganhei. Consegui um mapzinho no cara. Resultimate. Nossa, muito forte. Que isso, meu. Jogar pra lá, velho. Afastar daqui. Pressiona. Nossa, não tem boost aqui. Tem nem aqui. Virou todo o jogo. Lava esperto. Bota comigo. Afinal, a gente foi. Ainda bem. Porque tinha um cara aqui embaixo. Só esperando. Tá, eu morri. Boa. Bloquei. O cara me bampou. Voluntamente. O cara me bampou na hora que eu fui chutar, mano. Perdi totalmente contra... Ó, fica vendo. O cara chegando ali até... Ó. Olha. Meu copo foi totalmente bugado, mano. De desaço. Nossa, que sorte que eu consegui bloquear aquela bola ali. O cara ainda conseguiu voltar. Me bampou, mano. Me tirou da bola. Sorte que o time a gente tava esperto. Acompanhou toda a jogada. GGzaço, gente. Que partida. Bom, espero que vocês tenham gostado. É isso. Muito obrigado a todos. Valeu. Falou e fui. É nóis.